Quaresma de Santa Filomena Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de Contrição Ó Dulcíssimo Jesus Dulcíssimo Jesus Deus e Homem Verdadeiro Pai, Criador e Redentor meu Em quem eu creio Em quem espero A quem amo mais que a mim mesmo Ó bondade infinita Digna de ser amada Sobre todas as coisas Ah, no mais íntimo do meu coração Sinto ter pecado contra vós Ah, oxalá Oxalá a minha dor fosse tão forte Que neste mesmo instante Se fizessem pedaços o meu coração Ao considerar que tantas vezes o agravei Pesa-me, meu Deus, de vos ter ofendido Pesa-me igualmente Porque podeis privar-me da glória E jogar-me no inferno Eu proponho firmemente com a vossa graça Nunca mais pecar Perdoai, Senhor, minhas culpas Para que, limpa e pura Minha alma se dedique com mais afinco e fervor Ao vosso santo serviço E louve a gloriosa virgem e mártir Santa Filomena Minha especial advogada Daime, meu Deus Um espírito fervoroso Para imitá-la na fé Na esperança Na caridade E nas demais virtudes A fim de que Constante como ela em servir-te Eu vos louve também Em sua companhia Eternamente na glória Amém Ó Santa Filomena Qual grande a vossa alegria Contemplando a onipotência A majestade E a grandeza de Deus no céu Ela durará enquanto Deus for Deus E sem poder experimentar jamais A mínima tristeza Cantarei sempre com os bem-aventurados Aquele cântico de eternos louvores Cântico de novas e eternas delícias Santo, santo, santo Este é o prêmio correspondente A vida fervorosa Com que servistes ao Senhor E eu Ai de mim Me vejo sem virtudes Sem méritos Exposta está a minha alma Ó minha Santa Patrona Volvei desde os céus Vossos olhos carinhosos E compassivos A essa pobre e miserável criatura E por meio de Maria Santíssima Alcançai-me de Jesus A graça eficaz Com que de agora em diante Eu procure servir a Deus Com todo o fervor E lograr a bem-aventurança eterna Ó que satisfação será a vossa Ao ver que por vossa intercessão Uma criatura tão esquecida E tíbia como eu Passou ao estado de fervorosa Pio, minha Santa Que me alcançareis esta graça Favor que cordialmente vos peço Neste momento Faz-se o pedido da graça Ser alcançada por meio Da intercessão de Santa Filomena Meditação para o décimo segundo dia Ó invencível Santa Filomena Qual sobressalto foi o vosso Ao ver entrar no cárcere O mesmo tirano que vos mandar oprimir Empenhado A que lhe desses vossa mão em casamento Que temor causariam seus olhares Seu rosto feroz Escutava suas palavras e promessas enganosas Horrorizada Com as expressões mais vivas De um coração torpemente enamorado Empenhada a vos seduzir E pensavas Eu? Separar-me de Jesus? Eu idólatra? Esposa de um tirano idólatra? Como posso cometer maldade Tão atroz e pecar contra o meu Deus? Não, não, bondade infinita Não Pão puro E santamente determinado Estava o vosso coração Ai, se minha vontade de não mais pecar Jamais fosse tão firme e constante Como a vossa De não ser infiel ao Senhor De não ser pagã Ó, fidelíssima Santa Filomena Intercedei com Maria Santíssima E alcançai-me de Jesus Tão heróica resolução Que satisfação para vós Ver um pecador como eu Das trevas das culpas Passar a gozar da luz clara da graça Que corre rapidamente A eterna bem-aventurança Que alegria será minha E ansiosa espero Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Oração final Ó Santa Filomena Minha protetora Digna Da minha maior veneração Contemplando-vos Ou entre as penas de vosso martírio Ou premiada com a coroa da glória Que por ele merecestes Eu vos suplico Que me alcanceis de Jesus O vosso dulcíssimo esposo A quem tanto amastes E por quem tanto padecestes A luz de uma fé tão viva Que jamais se apague Uma esperança tão firme Que nunca desconfia E um amor a Deus e ao próximo Tão ardente Que sempre a minha vontade E o meu coração Unidos com meu Criador e Redentor Se transformem em atos fervorosos De santa virtude Fazer que eu odeie A tal ponto A infidelidade E o paganismo Que derrame Continuamente lágrimas Pela conversão Dos infiéis pecadores Que sem temor Se entregam A tantas desordens E já que vós Por não ser Infiel Ao esposo Jesus E destes a vida Com tantos tormentos Rogai pela salvação De todas as almas Fazei com que Animados com a vossa Poderosa proteção Servamos sempre Fervorosos a Jesus Nosso Salvador E logremos a felicidade De ir ao céu Para dar a ele E a vós As devidas Eternas graças Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém A quaresma De Santa Filomena Está no livro E de Santa Filomena O livro Mais completo Já publicado No Brasil Sobre Santa Filomena Aos que desejarem Adquirir O link está aqui Embaixo Na descrição Do vídeo Também Indico O kit Santa Filomena Com o azeite O cordão E a estampa De Santa Filomena O link Também está aqui Embaixo Na descrição Do vídeo Salve Maria Salve José Santa Filomena Rogai por nós Salve Maria